E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, tô aqui nesse vídeo pra passar um recado rápido. Ontem nós gravamos e hoje foi ao ar a podcast do canal Faze 2 com participação especial do Rodrigo da Gameloft, CPT América Killer Gameplay, Fantasma Gameplay e eu tive a honra também de ser convidado e estar participando. Então corre lá para o canal Faze 2 e confira se você ainda não conferiu, tá muito louco, mais de 40 minutos de podcast. Então você vai ouvir uma conversa super bacana tirando todas as dúvidas sobre a nova atualização e já alfinetando muita coisa futura aí que vocês vão gostar, galera. Então corre lá, aqui na tela é só você clicar que você já será redirecionado ou então o link ficará na descrição. Não, mas é isso, valeu, falou, recado rápido, fui! E aí 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 E aí